Música Galera, vocês já se perguntaram o que acontece no motor quando este cai dentro da água? Hã? Pois então Um inscrito do canal, que é mecânico também, o Elom Barbosa lá de Roraima, de Boa Vista Aquele abraço, Elom, beleza? Então estamos estabelecendo um contato, trocando mensagens, trocando ideia de manutenção Que ele trabalha com muita Hilux lá também E ele mandou um vídeo muito interessante de uma caminhonete, uma Hilux 2018, 17, 18, se não me engano Ela caiu na água E ele fez o procedimento correto Ele tirou os bicos fora e deu partida para expulsar a água que tinha dentro do motor Para ver se essa água não agrediu o motor Veja o vídeo aí, é curtinho, rapidão Elom, obrigado aí E ele tem um canal no Youtube também Veja na descrição do vídeo aí o link do canal dele Vai lá daquela força E... Vamos ver o vídeo, beleza? Bora lá! Tamo junto! Aqui ó, essa aqui é a estrada que vai lá por Viseu A gente tava indo hoje pra fazer atendimento E acabou que... Errei a bitola aqui por onde tinha que passar Que tem uma bitolazinha aqui que é calçada de pedra Que dá pra passar até sair do outro lado lá na estrada Mas acontece que eu errei a bitola E aí o carro caiu aqui dentro do buraco A gente vai ter que dar um jeito de tirar agora Vamos dar outra Aqui com certeza molhou a bateria Aqui tá meio fundo E já entrou água pra dentro aqui Até num certo ponto Dá pra ver aí até que a água tá no farol, né? Cobrindo a roda Porque caiu a roda dentro do buraco Aqui dentro do carro A água ficou na altura do... Cobrindo os tapetes Tá chegando no banco Então espero que tenha como tirar esse carro daqui Antes de... De chover de novo, né? Porque se chover de novo Aí pode ser que dê problema Então é isso aí Preciso de ajuda aqui pra tirar esse carro aqui Isso aqui é uma Hilux Que foi mergulhada na água Pode dar, Alê Vai, tá, Alê Olha como é que tá Pera aí, pera aí Olha o calço hidráulico que deu Tá vendo aí, gente? Deixa eu dar uma pausa aqui A gente já retirou os bicos E vamos dar na partida Que é pra expulsar essa água, né? Depois vamos tentar funcionar aí E ver se realmente Deu um calço hidráulico no motor Essa aqui é uma Hilux 2017 2.8 Pode dar ali na partida Aqui é só água, tá, gente? Bateria tá um pouco fraca A gente vai dar aí uma... Bateria é? Mais uma... Ou seja, vamos botar outra bateria Vou dar uma pausa aqui no vídeo E na sequência vou dar continuidade Não vai ligado aí não, mano Tem que apertar o embrião aí Que carafe é essa, Abrão? Pode dar, Alê Quer sair na foto de carafe? Vai, Jiu, Jiu Obrigado, Solenoide Tá rogando diesel aí, né? Tá rogando diesel Tá vestirada disso também Boa que vai lavar lá dentro Deixa eu dar mais uma pausa Vou virar o disco pra um lado aqui Pra ver se... Caralho Que coisa, né, pessoal? Você viu quanto a água Saiu de dentro do motor? Aquela água Ela estava em cima Da cabeça do pistão Dentro do cilindro Dentro da câmara de combustão Do motor Aí o procedimento é esse Como já comentei Você retira os bicos E dá a partida no carro Sem os bicos Sem as unidades injetoras Obviamente Não dar a partida no motor Mas o motor de partida Do veículo O arranque Vai fazer com que O virabrequim Entre em movimento E os pistões Vão fazer aquele movimento sexy Que vocês já viram Nos nossos vídeos De montagem de motor Pois então Quando ele sobe E desce Tentando entrar em combustão Ele expulsa toda a água Que tem em cima do cilindro Só que nesse caso Pelo que ele já me comentou Empenou duas bielas Se eu não me engano Foi do segundo E do quarto Do quarto cilindro Lá com ele Beleza? Isso aí é uma curiosidade Para vocês Para vocês Saibam o que acontece Quando um motor Ele submerge na água Esse é o procedimento Já aconteceu aqui já Já peguei uma caminhonete Uma vez Uma L200 Ela caiu na água O cara trouxe em cima De um caminhão de tora Igual aquele que vocês viram No vídeo lá do Foi pro Rio Trouxe aqui na oficina A gente tirou os bicos Mas não era bico eletrônico Era bico mecânico da época Tiramos os bicos Demos partida Jogou toda a água fora Trocamos o óleo Deu Fez de novo Deu só uma funcionada No motor ali Uns 10 minutos Tirou esse óleo Colocou outro óleo Deu partida E nesse caso Por incrível que pareça Não empenou viera O motor Andou tranquilamente Beleza? Então é isso aí pessoal Bora lá Falou Tamo junto Tchau Tchau